Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vem me comer do jeito que eu gosto Cluxo Automotivo, o canal mais top do som automotivo Valkírio Vaz, G3, Bosh, G3 Bosh, 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 Bosh Todo dia, toda hora, todo dia, toda hora Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Eu tô querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo Eu tô querendo muito ela, mas ela não me quer Eu vou comer as amigadelas, eu vou comer as amigadelas Eu vou comer as amigadelas, eu vou comer Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Só botar, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Valkírio Vaz, G3 Deboche, G3 Deboche, G3 Deboche, G3 Bosh, 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 Bosh Bosh, Bosh, Bosh Eu tô querendo muito ela, mas ela não me quer Eu tô querendo muito ela, mas ela não me quer Eu vou comer as amigadelas, eu vou comer as amigadelas Eu vou comer as amigadelas, eu vou comer Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoca Pra botar, 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 botar na pipoca Pra botar, 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 botar na pipoca A DG é o DG Ronaldo, sucesso tá mulherada, mulherada Tudo que nasceu no ano passado, esse ano é em dobro, tá ligado? É, aí aí E é o DG Ronaldo, sucesso tá mulherada, sucesso tá mulherada, sucesso tá mulherada Ela virou piranha rara, brava na sentada Agora que ela cresceu, gosta das coisas avançada Ela pede que bota na tcheco, tira na tcheco e dá tapa na cara Ela pede que bota na tcheco, tira na tcheco e dá tapa na cara Papo, sério, papo de romance, não quero não, por favor, sai fora Papo, sério, papo de romance, não quero não, por favor, sai fora Deboche, G3 PORCHO 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 société base na pirogue microscopic PORCHO BOCHO PORCHO 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 Ela virou piranha rara, grava na sentada Agora que ela cresceu gosta das coisas avançada Ela pede que bota na tcheco, tira na tcheco e dá tapa na cara Ela pede que bota na tcheco, tira na tcheco e dá tapa na cara Valkirio Vaz G3 Eu quero um papo de robôs, não quero não, por favor sai bora Vem caixota, vem caixota, vem caixota, vem caixota, vem caixota, vem caixota Vem caixota, vem caixota, vem caixota, vem caixota Mas de dia e de Ronald, o suplemento tá molharado, 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 molharado Ela quer se envolver com a própria bonde e já passa a visão Então desce com a bunda no chão, não joga sua bunda no chão Então vai jogando a bunda pros menor que é envolvido Então desce com a bunda no chão, não desce com a bunda no chão Jogo Bosh G3 Com a punta no chepo Com a punta no chepo Com a punta no chepo É o DJ Ronaldo, chefe das perigos É o DJ Ronaldo, chefe das perigos Quero escutar no contato Do homem querendo jogar patroa Com a punta no contrato Cheirando jogar patroa É o DJ Ronaldo, chefe das perigos 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 Mas dizia é o DJ Ronaldo Sucesso tá mulherado 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 Ela quer se envolver com a própria bonde e já passa a visão Então desce com a bunda no chão, então joga sua bunda no chão Então vai jogando a bunda pros menores que é envolvidão Então desce com a bunda no chão, então vai jogando a bunda pros menores que é envolvidão Joga o B-Boss G3 Com a bunda no chão, com a bunda no chão, com a bunda no chão Cara chuta no contato do homem querendo jogar patroa É o DJ Ronaldo, chefe das perigosas Quero escutar no contato do homem querendo jogar patroa Com a bunda no contato, querendo jogar patroa É o DJ Ronaldo, chefe das perigosas É o DJ Ronaldo, chefe das perigosas É o DJ Ronaldo, chefe das perigosas Mas é que é o DJ Ronaldo, só é puta mulherada nte, interpreta uma colheira O DJ Ronaldo, chefe das perigosas O DJ Deixa o DJ, se pode voltar para o pé Mota Buas Mota Segunda quinta, não dá o palatório Obrigatório é que fica calada Não quero desulair com isso Narginha essas horas da madrugada Já que eu to bem arrogante Puta aí, você radical Tá falando com a cara e cara A buca instante Não quer pintar o pé Não quer pintar o pé Não quer pintar o pé Não quer pintar Não quer pintar o pé Não quer pintar o pé Tá vidas Esse é o Didi do baile famoso machuca a choda Mas esse é o Didi Ronaldo sucesso com a mulherada Esse é o Didi do baile famoso machuca a choda Deboche G3 Mota, 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 m Esse é o DJ do baile famoso machuca choda Mas esse é o DJ Ronaldo sucesso com a mulherada Mas esse é o DJ Ronaldo sucesso com a mulherada Valkyrio Vaz G3 Deboche G3 Desce, 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 desce A Julia desce, mexe Senta revolante, quebra gostosinho Depois paga o cat e a Julia desce, mexe Senta gostosinho, depois vai pagar o cat Senta malvada, quinto malvada Trava na ponta da pica e não para Senta no meu palhaço, oi sento no palhação 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 Mas esse é o DJ Ronaldo sucesso com a mulherada Senta no meu palhaço, oi sento no palhação Senta no meu palhaço, oi sento no palhação Vă J3 A Julia desce, 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 desce Senta revolante, quebra gostosinho Depois paca believeita, guleta comentas Aventar os meus teus這裡i Depois de pegar o pe... ア! Resulta com os teus anti... Depois de pegar eu peito Desce, 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 a Julia desce, mexe, senta rebolante, quebra gostosinho, depois paga o cat, a Julia desce, mexe, senta gostosinho, depois vai pagar o cat Senta malvada, quinto malvada, trava na ponta do pico e não para, senta malvada, quinto malvada, trava na ponta do pico e não para, ai, senta no meu palhaço, oi senta no palhação, vai, senta no meu palhaço, oi senta no palhação, vai, senta no meu palhaço E aí DJ Guga O Bratego DJ Guga Ele é muito foda DJ Guga É o brabo, tá? A caminhada pega a boca e eu vou, tenta Tinha Mi mamá, mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Mi mamá, mi mamá, mi mamá, até o dia arraia Boa ideia, cuidado, nossa paixão A louca era brinada, só se for vir a vez O que aconteceu que ela tá querendo reprimir o lixo Tô entendendo nada, a malvada não é sentou Ainda fico apaixonada Ela chumou na boca, bota a botadinha, sabe? Chumou na boca, bota a botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei a pedra, fez Que bocada louca, que bocada de pé Ela chumou na boca, bota a botadinha, sabe? Chumou na boca, bota a botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei a pedra na frente Que bocada louca, que bocada é que fecha Chegou na minha cama, toma rádio pra de dó Boa ideia, cuidado, nossa paixão A louca era brinada, só se for vir a vez O que aconteceu que ela tá querendo reprimir o lixo Tô entendendo nada, a malvada não é sentou Valquírio Vaz, G3 Deboche, G3 Dip, 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 dip Bota da louca, que bocada de pé Bosh, 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 bosh Chumou na boca, bota a botadinha, sabe? Botei de ladinho, botei a pedra, fez Que bocada louca, que bocada de pé Ela paga de uma padrona, agora toda presa E aí, L.C. Martins, é o Piquené, pai E aí, L.C. Martins, é o Piquené, pai Valquírio Vaz, G3 Deboche, G3 Dip, 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 dip Bosh, 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 bós E aí, L.C. Martins, é o Piquené, pai E nós tô debatido da chuva, da chuva, da chuva, da chuva, da chuva, da chuva, da chuva quebrando, cê só balançando E ae, LC Latins, é o fim, né pai? Em nós tô debatido da chuva, xerê e a cacopo vai quebrando, cê só balançando Valquírio Vaz, G3 Deboche, G3 Foch, 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 Foch A gente vai alisar com a Ilva movimentando Imagina a cena tudo em cima com a boca Rebola a noite, vaca, burra sentando Sopa quebrando, Se a sopa la xopa la xopa la xopa la xopa la xopa Sempre na sopa la xopa la xopa la xopa Sopa quebrando, Se a sopa la xopa la xopa Diretamente DJ Mr. Beck, e Léo Cabo Toma, 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 toma Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Fazendo Pose, cara um coraçãozinho Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Na roda ela para e pensa e senta brisadinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Diretamente, DJ Mr. Beck, ele é o cara Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela passa o tempo todo com o telefone na mão Ela fica o tempo todo com o telefone na mão Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Na roda ela para e pensa e senta brisadinha Na roda ela para e pensa e senta brisadinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Mr. Beck, deixa eu te falar Você come eu e uma amiga minha Quando eu morrer eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Valquírio Vaz, G3 Um bota o outro tira, um bota o outro tira Reboche, G3 Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo o discurso, vai botar na pipoca Bosh, 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 Bosh Calma, calma pipoquinha, calma pipoquinha Vou botar na boca e o becker põe na bucetinha Vou tacar na boca e o becker põe na bucetinha Fica de lado, fica de quase, fica de frente, fica de quaça Vou te tacar com força, cê vai sentir minha piroca Então toma, então toma, então toma leite na xota Vou te botar com força, cê vai sentir minha piroca Vou te tratar com força, cê vai sentir minha piroca Não toma, não toma, não toma leite na chota Mr. Beck, deixa eu te falar Cê come eu e uma amiga minha Quando morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Valkyrio Vaz, G3 Um bota o outro tira, um bota o outro tira É, bosh, G3 Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tô tendo disputa, vá botar na pipoca Bosh, 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 bosh Ele comeu pipoquinha Calma, calma pipoquinha, calma pipoquinha Vou botar na boca e o becker põe na bucetinha Vou tacar na boca e o becker põe na bucetinha Fica de lado, fica de quase, fica de frente, fica de coça Vou te tacar com força, cê vai sentir minha piroca Vou te tacar com força, cê vai sentir minha piroca Então toma, não toma, não toma leite na chota Então toma, não toma, não toma leite na chota Vou te botar com força, cê vai sentir minha piroca Vou te tracar com força, cê vai sentir meu piro Não toma, não toma, não toma, leite na chota É no som da batida do top Eu cheiro com a copa quebrando o setor balançado Valkyrio Vaz, G3 Deboche, G3 Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a foca Ebolando devagar, então vai sentando Vai sentando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É no som da batida do Chabo Geral é o copol, vai quebrando Cê tá balançando Valkyrie, Vasco, G3 Deboche, G3 Vox Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a vulcão Rebolando devagar, então vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta, puxa, fom Só maquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Deboche, G3 Dema, 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 dema Bosch, 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 Bosch Montagem Bola ae, brisa ae, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e Eu venho te chegar no papis, faz acê Bele, Bele, Bele Be E e que eu já tô facê, certo, certo urgentemente Então Toma, 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 toma talma Boa Aê, Trisa Aê, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, belé, 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 belé Malquírio Vaz, G3 Reboche, G3 Dêma, 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 Dêma Posh, 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 Posh Toma, 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 toma Tênis, o bravo O bravo Aê, tá pedindo os Mandela na favela Que a H deu salve, MC Rafa tá na voz Tá em casa, hein, barulhando todas as favelas Hoje é baile na ruinha Hoje é baile na Marconi É baile na 17 É baile na Nitro Point Hoje é baile na ruinha Hoje é baile na Marconi É baile na 17 É baile na Nitro Point Aê! É maldita G3 Sarrando na pica Posh Sarrando na pica Vai maldita Sarrando na pica Sarrando na pica Sarrando na pica Sarrando na pica Vai maldita Vai maldita Vai maldita Vai maldita Avança 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 Vai maldita Sarrando na pica Sula Vai maldita Vai maldita Na ruinha, hoje é baile, na Marconi, é baile na dezessete, é baile na nitrofeite Vai maldita, tá rando na pica, tá rando na pica, tá rando na pica Vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita, vai maldita Avança, 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 vai maldita loucona de bala prendendo a buceta na onda do lança Avança, 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 avança Vai maldita loucona de bala prendendo a buceta na onda do lança Avança, avança, vai maldita loucona de bala prendendo a buceta na onda do lança Vai, 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 maldita Tantando na pica Sarrando na pica Sarrando na pica Sarrando na pica Vai, maldita Vamos entupar você Agora vamos entupar você Tantando na pica Junta tudo e faz as duas manés Agora vamos entupar você Tantando na pica Agora vamos entupar você Tantando na pica Tantando na pica Solta o grave com agudo Bota a chapa pra esventar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O carpe tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que? É um caldeirão O que? É um caldeirão A galera tá curtindo É um rachalá do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Solta o grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Foi a melhor de Cuiabá Foi a melhor de Cuiabá E aí rapaziada acústica Aqui sou eu, MC Aline Tamo junto Todo grave com agudo Todo grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Porque a rural do mal é a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som e o paredão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o bom Aqui é só porrada Qualidade de montão Essa é a rural do mal Que já é a sensação Essa é a rural do mal Que já é a sensação O papo tá maneiro O papo tá legal Sou a LIMC Junto com a rural do mal É a rural do mal É a rural do mal É a rural do mal A concorrência Tentou e acabou passando mal É a rural do mal É a rural do mal A concorrência Tentou e acabou passando mal Ai, caraca Se liga aí DJ Solta o pancadão Vem junto com o Fabinho Vamos pro rastar de sol Vamos pro rastar de sol Chegou com esse sonzinho Parou do lado do meu Abri minha potência O seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha Com a cara no chão Só vi geral gritando Aí foi só zoeira Tomou uma entubada Coloca esse sonzinho Na festinha da sua casa Se liga aí parceiro Meu sono é palhaçada E se bater de frente Vai tomar uma sabonete Vai tomar, vai tomar 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 Vai tomar uma sabonete Vai tomar uma sabugada Vai tomar uma sabugada Vai encará Ah coitado Vai encará Pois não está Vai encará Vai encará Ah coitado Vai encará Pois não está Vai encará Comanda Comanda Comanda